Olá, meu nome é Sônia Zanini Sequin, sou diretora do Centro de Ciências Naturais Exatas. Estamos nessa gestão contando com a colaboração do meu vice-diretor, o professor Dr. Félix Soares. E eu vou apresentar um pouco da estrutura do CCNE. O Centro de Ciências Naturais Exatas conta hoje com nove cursos de graduação e doze cursos de pós-graduação. E um total de 224 docentes, 84 técnicos administrativos em educação, 1560 alunos de graduação e 762 alunos de pós-graduação. Então, com mais de 2 mil alunos. Nós temos ainda, ligados ao CCNE, alguns órgãos de apoio e órgãos suplementares. Como órgãos suplementares, nós temos a nossa biblioteca setorial, que está em uma fase de finalização de ampliação. Nós temos também o Jardim Botânico, que nos últimos anos tem contado com a ação do diretor, professor Renato, do Departamento de Biologia, que tem feito um excelente trabalho. Hoje ele está muito bem estruturado, encontra-se inclusive com obras de ampliação. Nós temos também o Ciência Viva, que é um espaço que é voltado principalmente para a extensão, onde os diferentes departamentos do Centro de Ciências Naturais Exatas prestam serviços, principalmente voltado para a formação de professores, professores de ensino fundamental e médio. E nós temos, mais recentemente, faz parte do CCNE, o Centro de Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, que a gente chama de CAPA. Esse centro de pesquisa se situa em São João do Polesne, e hoje conta com um coordenador, que é o professor Sérgio Dias, e no último concurso, agora efetuado pela Universidade Federal de Santa Maria, serão selecionados um técnico administrativo em educação e um técnico de laboratório, que vai trabalhar, então, com a parte de preparação de fósseis nesse centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa, ele foi construído com recursos do Condesuz, o Condesuz, aliás, consórcio sustentado da Quarta Colônia, ele obteve recursos junto ao governo federal, de diferentes fontes, da Petrobras, do Ministério de Ciências e Tecnologia, e após a conclusão, esses recursos foram a conclusão das obras, essa obra, então, foi doada para a Universidade Federal de Santa Maria, e hoje faz parte do Centro de Ciências Naturais Exatas. Nós estamos trabalhando agora na finalização de um projeto para dar continuidade à sequência de obras desse centro de pesquisa, fazendo, então, a edificação da estrutura museológica, um pequeno espaço para museologia. E nós temos ainda, como meta para o ano que vem, trabalhar com dois novos cursos de graduação, que farão parte do CCNE, que é o curso de paleontologia, que vai ser o primeiro curso de graduação no Brasil, não tem nenhum ainda no Brasil, e o curso de biotecnologia, que recentemente foi criado no centro, o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, e esse curso, então, fará parte desse departamento. Essas são as informações do Centro de Ciências Naturais Exatas para o FSM em Ação. Legenda Adriana Zanotto